Aí pessoal, começar a limpar os peixes, começar a limpar os peixes, passar a faca neles aqui pessoal. Começar a limpar eles aqui, passar a faca nos peixes. Aí pessoal, limpando aqui os peixes, é muito peixe viu pessoal. Aí ó, a montoeira de peixe para limpar, limpando os peixes que vocês viram a gente pegando aí na beira do Ribeirão Bruto. Olha os trairão, olha os trairão, limpar os trairão pessoal. É isso aí pessoal, limpando aqueles peixes aí, fazendo aquela limpeza neles aí, fazendo aquela limpeza nos peixes aí. Maravilha, maravilha, um gigante ó, maravilha pessoal. Esse é bitelo viu gente, ó, bitelão. Olha o tamanho dos dentes dele pessoal. Esse é bitelo viu. O botão dele, olha os dentinhos dele aí ó. Bitelão viu pessoal. Bitelão, então fazendo aquela limpeza aí nesses peixes aí ó. Depois eu vou mostrar a vocês como é que ficou. Aí pessoal, já tem um limpo aqui ó. Já tem um limpo, nós vamos limpando aqui ó. Limpando esse um bocado de peixe. Aí ó, limpar as bitelonas aí ó. Olha os tamanhos pessoal. Olha os tamanhos da tilapa aí ó. É muita tilapa viu pessoal. Cada um maior que a outra ó. Só bitelona aí pessoal. Só bitelona de tilapa ó. Amontoeira ó. Só bitelona. Olha os trairão pessoal. Olha os trairão aí que a gente vai limpar ó. Olha os trairão aí ó. Olha os trairão. Olha as bitelas. Vamos limpar as aqui. Eu volto aí pessoal. Vou mostrar pra vocês. Aí pessoal que lugar que eu tô aí ó. Limpando os peixes ó. Aí ó. Esse lugar aí que eu tô limpando os peixes. Aí pessoal devagarzinho. Não vai ó. Só os toletão ó. Devagarzinho não vai ó. Os toletão de carne aí ó. Devagarzinho tá limpando elas aí. Aí pessoal. Tô que limpo aí ó. Já deu mais um. Ó muito eiro ó. Só do cilé ó. Só o cilé das bichas ó. Só o cilé que maravilha. Maravilha. Aí pessoal. Então acabei de limpar os brutos. Já tá tudo limpinho. Aí ó. Já tá tudo limpo já. Os brutos já. Os trairão já tá tudo limpo também ó. Os trairão já tá tudo limpo. Aí os dois trairão já tá tudo limpo aí ó. Ó. Ó o cilézão que deu pessoal. Ó o cilézão das bichas aí ó. Tudo já retalhado já ó. Tudo retalhado já ó. As maravilhas. Ó os toletão ó. Tudo no jeito. Então pessoal aí ó. Já tá tudo no jeito aí ó. Então agradeço a cada um de vocês mesmo. Pessoal. Muito obrigado. Até a próxima assim. Se Deus te permitir. Obrigado pessoal. Hoje foi bom. Hoje rebentamos na piscaria. Alô Jaqueline. Tamo junto minha amiga. Alô todos vocês. Todos membros. Aí ó. Rebentamos hoje na piscaria ó. Rebentamos ó. Rebentamos. Obrigado gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.